Fala galera do Bregemonicos! Hoje estamos aqui de sol, a cerveja do salto na água! E aí galera, hoje quem abre o vídeo sou eu, para a gente já começar uma promoção. No final do nosso vídeo a gente vai fazer uma pergunta, e vocês vão ter que responder para bregemanicos.com Então presta atenção na história da cervejaria, porque você respondendo certo, você vai poder ganhar essa camisa do Bregemonicos. Então já tem o Luiz e a Thalita que ganharam a camisa, o Luiz pelo Youtube e a Thalita pelo Facebook. Boa sorte para vocês agora! Vamos que vamos! Fábio, pode começar a falar a história da cerveja e no final a gente faz a pergunta. Perguntas do professor Fábio. Bom, essa cerveja foi criada por uma cervejaria, uma pequena cervejaria mexicana chamada El Salto de Lágua, por isso o nome da cerveja... A cerveja é espanhol, repete aí, repete aí... É o Salto de Lágua... Abre aí, Jalonia! Cerveja também é cultura! A esse símbolo, o sol seria o salto de um raio de sol numa panela de cozimento. Foi uma cerveja que foi abraçada pela classe operária mexicana. Porque o México tinha muitas cervejas europeias que em função da temperatura do México, que é diferente da Europa, os estilos europeus não agradavam a classe operária. A mais pesada. A mais pesada. Tinha que ser estilos mais leves. E essa foi abraçada. Já no século XX, essa cervejaria El Salto de Lágua foi vendida pela Quatemoc Montezuma, que foi a primeira que alavancou ela para todo o México. Essa cerveja. Cerveja leve. Quando ela foi criada? Essa é clarinha. É 1899... 1899, em 1944 ela foi comprada pela Quatemoc Montezuma. Deixa eu ver aqui, quanto por cento de ateo alcoólico? 4,5%. 4,5%. Isso. É uma cerveja boa, né? Aquele famoso simbolozinho de... Vira! Não, é uma cerveja pro malte. É uma cerveja com cara de chope. Então, vamos... Bem clarinho. Essa eu vou precisar da abridor, hein? Não consegui abrir. E o abridor, se não ajudar? Ah, moleque! Fábio é ninja, né, cara? Fábio é ninja de Serkanto. Toda história é ninja. O cheiro de cerveja ela tem. É, mas bem discreto, né? Nossa! Ela tem um... Muito discreto. Muito discreto. Bem... O cheiro de malte dele é muito longe. É, muito longe. Muito longe. Muito longe. Ela é bem clarinha. Não é tão carbonatada como a... A Miller que a gente fez na garrafa também. É. Nós fizemos a gravação na garrafa. Engraçada, né? Ela não é tão carbonatada, né? É uma boa atenção para isso. Ó, batatinha aqui, ó. Harmonização. Harmoniza com o sol. Hoje é tudo por conta do Renato. Harmoniza. Então, vamos lá? Saúde! Pronto. 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 Engraçado, cara. Você dá uma golada nela... Ela fica com bastante gás, né? É, como ela... É, engraçado. Carbonatando mais. É. Ela vai carbonatar na garganta. Hum... Posso lhe dizer que... Ela é um pouquinho mais seca. É, mais seca. Ela é um pouquinho mais seca que as outras cervejas leves que nós provamos aqui no canal. É verdade. Ela é um pouco mais seca. Parece até que é um pouquinho mais lopulada. Verdade. Posso lhe dizer que... Já quer falar sobre a cerveja? Então fala aí, Renato. É o que o Fábio falou. Ela não é tão leve como as outras. Como a Corona... Isso. A Miller... A Miller... Ela não atende ao que ela propõe. Eu acho que a gente até avalia que cerveja é isso, né? Não é a... É assim... Cerveja para cervejeiro. Tem cerveja para cervejeiro, aquele cara que está procurando sempre o artesanal. Tem aquela cerveja a larga, que o cara que está procurando com drinkability, que quer um churrasquinho, quer ir à praia, beber com mais qualidade. Essa aí ficou fora, para mim ficou fora de tudo. Todos os... Fugiu... Fugiu... Mas não é de tudo ruim, não. Não, não é ruim. Mas ela não atende a expectativa. Engraçado. A carbonatação dela é grande. Cara, eu não estou sentindo o álcool dela. 5.4? Não. Não. Não, 4.5. 4.5. É, 4.5. É bem pouquinho, né, cara? Eu achei... Geralmente você bebe a cerveja e você consegue sentir já o álcool, né? Essa daqui... Eu achei ela com... Ela com menos álcool e dá para perceber, só que ela está um pouquinho mais lupulada. Verdade. Ela está com mais lúpulo e está com menos álcool. É verdade. O que eu acho também é que a cerveja, ela acompanha a característica da região. São cervejas mais lupuladas, né? É verdade, verdade. Eu bebi uma cerveja mexicana chamada Tecate, que foi uma Lager da Tecate, que foi um pouco difícil de beber, porque ela estava bem lupulada, porque eu achei muito lupulada para o cheiro. É, porque geralmente cerveja mexicana é cerveja leve, né? É bem parecida com a aqui do Brasil. Mas... Ah, cara. Vamos lá. Vamos lá de nós. Renato, se você começou a falar, dá a sua nota aí. Nota 6. 6? Fala, sua nota. Olha, eu gosto dessa cerveja. É uma das cervejas que eu gosto de consumir lá em casa. Eu acho que a temperatura de serviço dessa cerveja não está, acho que ela tinha que estar um pouco mais gelada. Sim. Aqui ela... Na Rio 50 graus. É o calor, a gente tirou, botou na mesa, apertou o play e já está... Já aquece um pouquinho. Eu acho que ela mais gelada, ela vai melhor. Tem que ser canela de pedreiro, coisa congelada. É isso aí. Eu acho que ela... Perto de zero grau... Ela chegou aqui assim, né? Ela chegou aqui assim, né? O problema é que... Mas aí o... Calou mesmo. Mas ela tem a mesma proposta de cerveja de beira de... Porque a gente chama de beira de praia. Mas aí você falou mais assim. Ela está no nível abaixo da corona e da milha. Mas aí quando a gente bebe ela gelada, é legal. Ela vai descer em risco. Mas aí... Ela abaixando um pouco a temperatura também, você vai sentir mais um sabor, né? Eu gosto de avaliar também pelo... Pelo... Relação... Pelo menos de benefício. Quanto que você pagou, né? Eu paguei 3,39. Já é um aspecto negativo. Eu acho que ela tinha que estar... Não, mas aí a corona é cinco pratas. Daí vamos comparar assim. Cara, eu acho o seguinte. Você já deu sua nota? Não. Dê sua nota. Pra mim é nota oito. Oito. Pra mim é nota oito. É... Eu daria sete. Porque ela está abaixo da corona. E não está tão baixo assim o preço dela da corona, né? Vamos combinar aqui. Uma harmonização. Quando você está na beira da praia e pede um... Um peixe preto. Uma batata. Compre um balbo com algo mais... Com peixe vai ficar bom. Com peixe vai ficar bom. Vai ficar bom. Com algo mais temperado eu acho que ela vai bem. Vai, vai, vai. Acho que ela vai bem. Vai mesmo. Pode comprar de olhos fechados. Eu não... Eu recomendo. Eu não sei o que eu recomendo. Não vai comprar? Não, não é isso. Compra, bebe. Compra pelo menos umas doze. Pode comprar pra praia. Vale a pena sim. Me gusta. Me gusta. Se você comparar com a corona aí em questão de sabor, a corona é bem melhor. Mas em questão de preço, essa é melhor. Então, minha nota é sete. Fábio, oito. Renato, seis. Seis. Então a pergunta é... Quando essa cerveja foi criada? Ih, difícil pra cacete. Nós falamos aí no vídeo. Quando essa cerveja foi criada? É. Manda pro brejamaniacos arroba gmail.com a sua resposta e a gente vai sortear mais uma camisa dessa aqui. Beleza, galera? Então, ó. Se dirigir, não beba. E se beber, chame a gente.